Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal. Tá chegando agora e não me conhece, então muito prazer, eu sou a Gilmara. Você está aqui no Ateliê Crochê da Gil. Vim compartilhar aqui com vocês o jogo de cozinha completinho, gente. Consegui finalizar, já tá tudo arrematado, passei colinha, tudo certinho, né? Falta só mesmo colocar a etiqueta, embalar e mandar pra entrega, que hoje é o dia da entrega desse joguinho. Eu já trouxe pra vocês, né, um pouquinho dele no vídeo que saiu no domingo passado. Então, se você não viu, corre assistir aquele vídeo, vou deixar passando aí a capa do vídeo, que ainda está lá no primeiro comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo, o link pra você que quiser entrar no nosso grupo de crochê, né, no grupo de WhatsApp de crochê. Eu ainda deixei o link lá, tá bom, gente? Então, na data de hoje que eu tô mandando aqui esse vídeo, o link do grupo, do nosso grupo de WhatsApp ainda tá lá na descrição do vídeo pra você que quiser participar com a gente. E então, vim mostrar pra vocês a passadeira e os dois tapetinhos completinhos. Tá tudo anotado aqui, gente, no meu caderno, ó. Essa canetinha linda aqui, vou compartilhar com vocês. Foi a minha sogra que fez, a minha sogra Cláudia. Se ela estiver assistindo esse vídeo, um beijão, sogra. Foi ela que fez essa caneta pra mim, gente, olha que linda. Maravilhosa, né? Minha sogra também faz crochê. Uma peça mais linda que a outra. Então, eu usei essa canetinha aqui, tô usando... Ai, tô com a dó de usar ela, gente. Mas, linda, 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 né? Aí, ó, anotei tudo certinho aqui, os tapetes, né? A passadeira e o total que ficou, gente. Eu gastei, ó, um quilo, duzentos e cinquenta e três gramas de barbante pra fazer esse joguinho de cozinha. As medidas também eu já anotei tudo, tá? Então, eu vou abrir aqui as peças, né? Pessoal, quem assistiu o vídeo, viu que eu mostrei, né? O tanto de material que eu tinha e do meu vermelho, que ele era de um quilo, ó. Fio seis, gente. Eu abri pra confeccionar aqui esse meu joguinho, sobrou esse restinho aqui, ó. E eu tava com medo de... Não dá, né? Mas, graças a Deus, sobrou o vermelho da Eco Brasil. O branco da Euro Roma, ó. Me sobrou tudo isso aqui ainda, né, gente? Que eu usei mesmo só pra fazer o ponto puff e os picô, né? E é isso, então. Vou mostrar aqui, porque eu sei que tem gente que gosta de ver as peças prontas. Já empurrou o vídeo lá pra frente, né? Se você tá assistindo aqui em tempo real comigo, ainda não empurrou o meu vídeo lá pra frente. Enquanto eu tô falando, deixa um coraçãozinho vermelho aí pra mim. Que eu vou saber que você tá assistindo aqui comigo, vai ficar até o finalzinho. E deixa esse coração só pra ajudar a migajil. Eu sou só gratidão a todos vocês. Esse aqui é o tapete, gente. Ele ficou 70 de comprimento por 48 de largura. Um ficou 70 por 48. O outro ficou 70 por 49, gente. Então, a largura variou um centímetro, né? Tá amassadinho assim, ó. Vincadinho, porque tava dobrado. Eu fiz aqui esse modelinho que já tem a videoaula no canal. É um tapetinho oval com ponto puff, gente. Eu já trouxe a videoaula, tá? Mas ele tem pontinho picô central maior. Nesse daqui eu não coloquei. Eu fiz só picôzinho mesmo, ó. Fiz do jeito que a cliente pediu, né? Que ela queria a base todinha no vermelho. E só os detalhes com o branco. Olha que lindo, gente. Aqui, pessoalmente, tá muito mais bonito. É que na câmera o vermelho quase que não pega muito também, né? A cor real que é esse vermelho da Eco Brasil. Que, sinceramente, maravilhoso, gente. O outro tá ali dobradinho. Mas ficou o mesmo tamanho. E o pezinho. Um ficou 344 gramas. O outro, 345 gramas. Fiz aqui, né? Um total de sete carreiras. A oitava foi a carreirinha de somente pontos altos respeitando os aumentos. Aí, fiz a carreira com o branco, né? Fazendo ponto puff. Mais uma carreirinha de ponto fechado. Daí, sem aumento. Olha, gente. Aqui com dois pontinhos altos e nas curvas, três pontinhos, né? E esse bico de acabamento lindo, lindo, lindo aqui, ó. Então, se você ficou interessado nesse modelinho, que eu falo que ele é o genérico do tapete aline, né? Porque o tapete aline é a base com quatro pontos altos, duas correntes, pula dois pontinhos de espaço. Aqui, esse meu, eu fiz ele com três pontos altos, uma correntinha de espaço, pula um ponto alto, né? Ficou bem mais simplificado, gente. Então, se você quiser tá fazendo aqui esse modelinho da forma que eu fiz, a videoaula vai tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora, eu vou abrir o outro ali, né? Que ficou a mesma coisa. Pessoal, olha o outro tapetinho aí. Se não ficou a coisa mais linda esse par. Olha, gente, que fofura. Minha cliente disse que vai pôr na cozinha, né? Ela pediu como jogo de cozinha e eu tenho certeza que vai ficar lindo o ambiente lá da casa dela, ó. Vou pegar a passadeira pra mostrar pra vocês. E só que a próxima que eu for fazer, eu acho que já tem mais um joguinho pronto, tá, gente? Também achei que ficou um pouco estreita. Então, as próximas que eu fizer de passadeira nesse modelinho, eu vou tá aumentando uma carreira. Mas eu vou pegar pra vocês verem. Olha que linda essa passadeira. Olha isso! Ficou linda, linda, linda. Só que eu achei que ela ficou um pouquinho estreita, né? Ela ficou 1,21m por 48 de largura. 1,21m de comprimento por 48 de largura. Eu iniciei a passadeira fazendo um cordão com 111 correntinhas. Virei na quarta corrente e comecei a construção aqui do miolo. Então, pra você que quiser tá acompanhando esse modelinho da videoaula e for fazer aí uma passadeira, né? Essa minha aqui, então, gente, lembrando que é o fio 6, agulha 3,5mm. E aqui na minha, a tensão de ponta ela ficou 1,21m. Pra você aumentar aqui esse tapete, ele é múltiplo de 4. Então, pra cada 4 correntes que você acrescenta, você ganha um bloquinho de 3 pontos altos. Tá bom, gente? Então, pra quem quiser tá aumentando, fazendo até maior, quem sabe, né? Aqui eu fiz com 111 correntinhas. Mas, se você quiser aumentar, então, vai ser sempre de 4 em 4 correntes, né? 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E assim por diante, tá bom, pessoal? É só ir aumentando. E pra diminuir, diminui sempre de 4 em 4 correntinhas. E ficou lindona, né? Minha cliente topíssima, hein? Olha a combinação ousada aqui de vermelho com branco. Já não remete, assim, Natal? Vocês não acham? Ficou, né, gente? Tá bem cara de Natal, né? E o peso aqui, então, da minha passadeira, eu gastei, deixa eu confirmar aqui, 606 gramas. 606 gramas de barbante. E o que eu mais usei, né, pessoal, foi o vermelho, ó. Porque o branco é de 1 kg, parece que nem foi mexido, né? Mas o meu vermelhinho só tem esse restinho aqui da Eco Brasil. Ele era o único cone que eu tinha, gente. Então, vou fazer florzinhas, né? Detalhes. Mas, sei lá, alguma coisa eu vou fazer com esse... Ah, eu tenho um projeto pro final do ano, mas isso é conversa para um próximo vídeo. E é isso, gente. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, né? Compartilhando aqui com vocês a primeira encomenda de outubro, confeccionada e finalizada com sucesso, só no jeitinho de entregar, né? Vou pegar os tapetinhos e a gente conversa. Ai, que imagem linda que eu vou finalizando o vídeo aqui com vocês, gente. Olha isso. Deixa eu até tentar filmar um pouquinho mais de longe, pra quem quiser fazer um print aí, de repente, né? Ó. É que eu sou uma ananica, gente. Eu sou uma anan. Então, eu não consigo filmar muito bem pra vocês, né? Porque eu sou baixinha, mas enfim. Olha, ficou muito lindo. Muito, muito fofo. Eu amei confeccionar. É, eu tenho uma bebezinha de dois anos e meio, né? E eu achei que eu fui bem rápida, gente, porque eu fiz esse joguinho aqui, ó. Quem assistiu o meu vídeo, eu iniciei no sábado, se eu não me engano. E aí, no domingo, eu finalizei. No domingo de manhã, eu finalizei a passadeira, né? E tava com a base dos tapetes pronto. Eu tô filmando aqui pra vocês na segunda-feira. Eu não sei que dia que esse vídeo vai. Eu acho que vai mais pro meio da semana. Então, eu já finalizei, gente. Achei que ele foi bem rápido, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Quem quiser me seguir no meu Instagram, é o arroba crochê da Gil, oficial. E lembrando que lá no meu vídeo, né? De domingo, vou deixar passando a capa aí novamente pra quem quiser achar. No primeiro comentário fixado no topo, tá? O link do convite pra você entrar no grupo de WhatsApp. E pra quem vai perguntar aí, Gil, por quanto você vendeu esse joguinho de cozinha? Gente, 130 reais, tá bom? Mas, né, a gente compartilha aí os valores. É mais de sugestão pra quem tem dificuldade seguir o norte, hein? Mas não quer dizer que tem que seguir, né? Ah, é obrigação seguir o mesmo valor. Não, não. Cada um coloca o valor que quiser na sua pecinha. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri